Andando do lado da praça de alimentação e começa a correr em direção às pessoas que estão no corredor. Logo em seguida, um homem grava a vítima morta no chão. Tirotei no shopping, vou levar shopping. Tem um caído no chão. Veja de novo o momento em que o assassino sai correndo atrás da vítima e causa pânico dentro do shopping. Dezenas de pessoas apavoradas se abaixam entre as mesas. João Albert Valério Pereira, de 33 anos, foi morto com mais de 10 tiros. Tirotei agora dentro do Boulevard Shopping, Vila Velha. O bicho pegou mais de 10 tiros. Uma jovem de 22 anos e uma criança de 7 foram atingidas nas pernas por balas perdidas. Elas foram socorridas e passam bem. O assassino conseguiu fugir e ainda não foi identificado pela polícia. O homem de camisa preta aparece já com a mão na cintura, pronto para sacar a arma. Veja que uma criança passa atrás do assassino. A praça de alimentação do shopping estava lotada, mas mesmo assim ele começa a atirar. Em meio ao pânico, pessoas correndo e outras se jogando no chão. Esta operadora de telemarketing, que preferiu não se identificar, foi ferida na perna. O raio-x mostra que a bala ficou alojada. O que era para ser um passeio em família, virou filme de terror. Muitas pessoas gritando, o desespero total, muitas crianças no local, idosos, cadeirantes. Foi cena de terror mesmo. No momento eu tentei proteger a minha irmã, falando para ela se jogar no chão e tentando jogar o meu corpo por cima dela. Teve até um momento que ela disse, abaixa, abaixa. Foi aí que eu vi que minha perna estava escorrendo, que eu falei, não consigo, não dá, atingiu minha perna. O alvo do assassino era João Valberte Valério Pereira, de 33 anos. Ele foi morto com 19 tiros. O corpo dele ficou caído na praça de alimentação. De acordo com a polícia, João Valberte estava com a mulher no shopping. O casal viu um homem que seria desafeto da vítima falando ao telefone e foi para a fila de uma lanchonete. Foi quando um segundo homem apareceu e começou a atirar. Após o crime, o atirador tirou a camisa que vestia e a jogou no lixo, na área externa do shopping. A polícia chegou a fazer buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. Um dos tiros também atingiu uma criança de 7 anos, o filho de Eduardo. Eles tinham ido ao shopping comprar um lanche e foi justamente quando estavam na fila que tudo aconteceu. Quando eu ouvi o primeiro disparo, a minha primeira reação foi abraçar ele e me jogar no chão. E ele ficou bem apavorado, gritando, papai, tiros, tiros, tiros. E eu tentando acalmar ele o tempo todo, mas naquele momento eu ainda não tinha percebido que ele tinha levado um tiro. Ele correu para socorrer o filho e encontrou uma multidão apavorada tentando sair do shopping. No momento do pânico, todo mundo estava tentando sair ao mesmo tempo do shopping e só tinha duas cancelas na saída que eu optei por sair. Só tinha duas cancelas funcionando e eu, sem pensar duas vezes, atropelei a cancela, arranquei ela. E na hora que eu cheguei na rua, a primeira viatura da guarda municipal encostou. E foi no momento que eu pedi socorro e eles prontamente me deram todo o apoio possível, me levaram para o Hospital Santa Mônica. É uma cena que a gente nunca imagina passar, né? É uma situação que é principalmente dentro de um shopping, onde a ideia é essa, transmitir segurança. E você fica totalmente fora da realidade com a situação.